Muita gente pensa assim, pô, quantas mil pessoas, sei lá, um milhão de pessoas... Na dos seis, quando eu me inscrevi, eram cem mil, na tua forma... 125 mil. 125 mil, né? Putz... Na tua milhões, eu acho. No Big Brother chega em milhões, é. Não sei quantos estavam, mas tipo, pô, sou um no meio de mil. E esse é o pensamento. Não vou conseguir. Então acontece muito isso. Mas é o que eu sempre falo, assim, eu acredito que não tem problema nenhum você pensar nisso. O problema é essa crença limitante, né, que é um termo bonito, lhe impedir de fazer o processo. Porque, assim, eu fiz todo o processo achando isso. Caramba, eu não vou entrar de jeito nenhum, velho. Qual a minha diferença em 125 mil? A grande diferença é que eu pensei isso, não tem problema pensar, só que esse pensamento não me fez não fazer o processo. Exatamente. Vai com medo. Exatamente. Eu com medo, vai. Eu me inscrevi achando isso, eu fiz as seleções achando isso. Então, eu acho que esse é o grande porém, sabe? Não tem problema pensar que não tem chance que você é mais um, mas desde que você não deixe de fazer por isso.